Repórter 1520, Francisco José Ele está caindo gente de moto todo dia Inclusive o almoço trabalha na padaria caiu sábio Colocou a cabeça e passou o brau Se acidentou, né? E tem essa rua aqui também que mora o Zé Branco Que não tem acesso, ó Você está vendo aqui como é que está indo o mato Se ele puder tomar providência É um pedido, né? Foi bom a praça que ele fez para nós Criar o valor ao bairro, né? Mas não é fazer um equipamento e depois não dar manutenção no Zé lá, né? E aí você está desperdiçando dinheiro público, né? Pois é, foi muito bom o que ele fez A gente já agradece tudo Mas no primeiro almoço ele puder só fazer esse calçamento O complemento lá, né? É, o mesmo arretar que você está vendo é de buraco Todo dia cai gente aqui, aqui, ó E a praça, o mato que está cobrindo aqui, né? E o mato está cobrindo, ele é um banco Para a gente sentar aqui, ele é uma pichilinha da peste aqui, ó E aqui quando chove fica mais complicado ainda, né? Complicado porque ninguém anda e a água escola, o barro, o colo, cobre tudo O terreno, como é que está de buraco Então é para andar a pé, está ruim aqui Fica ruim o acesso de vocês aqui Pois é, a gente agradece a você para a reportagem aí Tem um buraco aqui, uma espécie de bueiro Onde algumas pessoas se acidentaram Até o Boris falou comigo isso aí O Boris denunciou isso aí Não está coberto de bueiro, é só coberto de mato Para quem não conhece aqui, o acesso quando entra cai dentro Cai dentro, né? Pensa que a estrada é um lado no ponto lá, ó Tem um mato, tem um bueiro, o cara cai dentro Para os dois caras, uma bróis É um risco muito grande, né? É um risco, pode ser uma queda fatal, né? Verdade Se não tomar cuidado, pode morrer uma pessoa aí à tarde, né? Muito bem Aqui são várias casas aqui ao redor da praça Aqui nas populares E se a gente puder ajudar a gente aí, a gente agradece muito É um pedido, não está criticando ninguém Ninguém está fazendo crítico com ninguém Está exercendo o papel de cidade Nada contra ele, ninguém dá para fazer tudo Ele está pedindo ajuda aqui a nós, para ajudar a gente, né? Que seja limpa a praça, não tirar do mar Que continue sendo dando manutenção Não é só fazer o equipamento, né? Fazer a obra e depois não dar manutenção Não zelar por ele, né? É, foi coisa que ele queira Se ele não vier a gente a limpa Ele traz só material, chá da paita A gente a limpa É o próprio que todo mundo aqui faz Os moradores faz um tiro Isso aqui é nosso, para nós mesmo, certo? Se quiser, nós a limpa também, se ele não puder E se possível, a pavimentação aqui, né, meu irmão? Isso A pavimentação aqui, se ele puder ajudar Lá, emendando com asfalto Lá lá com a pista Onde já tem resiste de acidente, de queda E essa subida aqui Quando chove, é um riacho, né? Sexta-feira, a moça caiu ali A moça trabalha na padaria, está até doente Pegou o ponto da cabeça dela Foi mesmo, meu irmão Passou quase uma hora de desmaiada na pista E um bueiro lá, um buraco profundo Lá onde outras pessoas já se acidentaram Caiu um homem de bicicleta lá Que foi para ser resgatado Pelos moradores aqui, né? Foi o pai do rapaz que mora aqui Que caiu Aí nós fomos lá, socorremos o ex A minha mãe ambulância, a mãe levou Mas todo dia a gente está aqui A gente avisa o povo, né? Para não subir ou não, que vão cair Quem não conhece, né, meu irmão? Quem não conhece dessa noite, olha só a conta Quase todo dia é uma queda É um perigo, um acidente terrível, né? Feio Até fatal Por possível, quando a gente vê assim Um cair agora, nós filmamos e mandamos para ele Bota no Facebook para o pessoal ver, né? Mas isso sensibiliza o poder público, né? Pois é, porque quanto mais ele ajudar a nós, melhor é, né? Que aconteceu a coisa pior, né? É, e a obrigação, né, meu irmão? Quem está lá no poder é para fazer as coisas pela população, né? Pois é Colocado lá para isso, para servir o povo São funcionários nossos E o único cara que pode fazer isso aí por não é ele, né? Exatamente Ele está aí, tem como e está no poder, né? Tudo de bom, meu irmão? Grande abraço Com prazer Fica feito aqui, registrado aqui a sua reivindicação Sua reclamação aqui na nossa entrevista Forte abraço, meu irmão, bom dia Tudo de bom Bom dia para você Tamo junto Com prazer Repórter 1520, Francisco José Música Música Legenda Adriana Zanotto